E vai pegar a linha, ó. Pessoal, no vídeo de hoje, vou ensinar a vocês como regular a máquina de costura. Evitar que ela fique pulando ponto, quebrando agulha ou quebrando linha, tá gente? A máquina que eu estou utilizando aqui é uma máquina 247 da Singe. Você pode usar essa técnica que eu vou ensinar para vocês nas suas máquinas. Que as lançadeiras ficam debaixo aqui, ó, nessa posição. Vou mudar a posição para eu abrir e mostrar para vocês aqui. Serve para 2868, vários modelos de máquina. Só precisa ter a sua caixa de bobina, a sua lançadeira desse modelo. Você vai conseguir fazer a sua regulagem tranquila. Eu vou ensinar da forma mais fácil possível. Peço a você aí que observe com detalhe que você vai deixar a sua máquina no ponto bem top aí, tá gente? Eu vou tirar aqui primeiro a caixa da bobina. Vou clarear bastante aqui para vocês verem. Acender a luz aqui. E aí vocês vão ver que é muito simples. Primeiro você vai tirar a sua caixinha de bobina aqui com essa... Essa travazinha que tem aqui do lado, ó, tá vendo? Você tira a sua bobina, tira a sua caixinha. É muito simples, tá bom? Bom, eu vou tirar todos esses acessórios aqui do lado. Vou ver se eu tiro essa chapa, tirar o dentinho para mostrar o ponto exato para você fazer na sua máquina. E como eu falei, na máquina doméstica aí você vai conseguir fazer em vários modelos de máquina. Pode ser até com essa carcaça aqui de metal ou a carcaça de plástico, que é tipo as máquinas criativas. Ou essas cartianos aí, que é essas de... Na verdade aqui é de metal, certo? Vou tirar todo o material e mostrar para vocês o ponto certinho da lançadeira. Onde você deve deixar a ponta da sua agulha aí bem top da galáxia aí. Sua máquina ficar filé. Vou fazer uma limpeza aqui, tá gente? Para facilitar, vou tirar essas peças para vocês enxergarem o ponto ideal. E para você que está chegando aqui agora no canal, meu nome é Thiago, sou do canal Costurando com Thiago. Onde eu dou manutenções de máquina doméstica, máquina industriais, máquina de braço. E faço alguns passo a passo de costura, que vai lhe ajudar aí no dia a dia. Tá certo? Eu trabalho com aquele tipo de máquina ali, com essa máquina industrial aqui. Tem outras máquinas, que é overlock chinesinha, que eu vou estar sempre passando dicas. Convido vocês a se inscrever no canal e deixar o like se esse vídeo for útil para você. Aqui pessoal, tirei todo o material para mostrar para vocês a lançadeira inteira aqui, tá certo? E vou dar logo uma dica, para você não perder seu tempo. Caso a sua máquina esteja desregulada na sua barra, na sua barra de agulha, e não seja aqui na lançadeira. Então vou lhe mostrar qual é a posição correta que está a lançadeira, certo? Se a sua estiver nessa posição que vai estar essa minha aqui, o problema não é aqui. É assim na sua barra da agulha, tá certo? Então olha só, a lançadeira tem dois pontos para você observar direitinho. Tem a ponta da lançadeira aqui, que é aquela pontinha fininha, e tem um rebatimento lá no cantinho. Vou mostrar para você esse rebatimento aqui com o ponto do meu dedo. Tá vendo esse rebatimento? Ou seja, quando a agulha estiver descendo, esse rebatimento é justamente para a agulha não bater no cantinho, caso ela esteja desregulada, certo? Aí quando você girar a lançadeira, essa agulha tem que passar entre esse rebatimentozinho aqui que eu estou mostrando. Vou mostrar bem de perto para vocês verem. Se você estiver com pressa, então escuta isso aqui direitinho para você não se perder no tempo aí, tá? A agulha, quando for descer, ela tem que passar nesse cantinho amassado, que é onde ela, para ela não bater a ponta, observe que você vai enxergar direitinho, tá vendo? Ela desceu bem nessa direção aqui, nesse lugarzinho amassado da lançadeira. Ela desceu. Quando ela estiver subindo, a pontinha da lançadeira que está vindo logo aqui, que ela é bem afiadinha, ela tem que passar 1mm, 2mm acima do furo da agulha, quando a agulha estiver subindo. Lá vai ela se aproximando, estou deixando clarear bastante para vocês verem. A agulha vai subindo e ela passou lá uns 2 a 3mm acima do furo, tá vendo? Essa é a posição correta que sua lançadeira deve estar, tá vendo? Ela tem que estar alinhadinha certinho, acima do furo, pouca coisa, que aí sua lançadeira está batendo no lugar correto. Se ela não estiver assim, desse jeito, aí vou lhe ensinar agora como você vai regular, ó. Se liga aqui, ó, ela vai girar sempre desse jeito, ó. A agulha desce, tá certo? Ela passa desse jeito, quando a agulha descer de novo, vai passar naquele rebatimentozinho, ó, na outra descida, ó. Ela deu uma volta, tá bom? Aí, quando ela começar a descer na outra, ó, que você vai ver que ela vai passar no rebatimento, ó. Vai passar no rebatimentozinho que eu mostrei para vocês, ó. Passou no rebatimento, tá vendo? Aí, ela vem, quando ela está voltando, ela vai passar um pouquinho, ó. Antes da agulha subir, ela vai passar a pontinha dela, ó, acima do furo um pouquinho. Eu creio que você está dando para ver, que eu estou dando para ver aqui direitinho. Outro detalhe, se sua máquina for zigue-zague, tem que estar no ponto do centro certinho, sem zigue-zague, tá bom? Para evitar você marcar ela com o ponto zigue-zague, que aqui ela já faz a função de zigue-zague tranquilo. Então, se sua máquina não tiver dessa posição aí que eu mostrei para vocês, eu vou afastar a câmera e vou mostrar onde vocês vão regular, que é muito simples. É muito simples mesmo, tá? Você vai pegar a sua máquina com todo o cuidado para não se machucar ou não quebrar seu equipamento. Você vai virar ela. Existem vários modelos e existem pontos de tensores em locais diferentes. Nessa máquina, a regulagem a gente vai fazer da lançadeira abaixo da própria lançadeira, nessa primeira engrenagem aqui, ó. Eu vou trazer a câmera para bem perto para vocês entenderem. Tem outras que é o modelo plástico, aqui tem a catraca dela aqui, a engrenagem dela é grande, é de plástico aqui, até mais larga a sua correia. Não sei se você está dando para ver direitinho aí, aí você vai ter que movimentar aqui. Ou seja, você levantou ela aqui, virou o fundo, onde tiver os dois parafusos é onde você vai folgar. Para você não perder seu tempo, saber onde é tensor, que tem tensor aqui, tensor ali, é só o modelo, mas o mecanismo é um só. Onde tiver os dois parafusos é onde você vai folgar, para você colocar a sua lançadeira lá no pontinho que eu mostrei para você. Vou trazer ela para perto aqui. Aí você vai colocar a lançadeira lá no pontinho que eu mostrei para você. Você vai folgar esses parafusos aqui com a chave de fenda mesmo, ó. Está vendo os dois parafusos? Você coloca ela na posição lá, roda ela, que quando você folgar aqui essa catraca vai rodar de boa, ó. Você folgar nesses dois parafusos, não precisa soltar o parafuso não, é só você folgar. E aí você bota lá naquele ponto que eu falei para você, você vem, aperta esses dois parafusos e fica ok. As outras que eu falei aqui é da carcaça plástica, você vai folgar aqui, ó. Tem dois lugares também. Você vai girar, botou na posição, aperta a catraca e a sua máquina fica no ponto. Vou voltar a mostrar mais uma vez, tirei o flash aqui, deixei bem claro para vocês verem o furinho da agulha ali, ó. Está certo? Ela vai passar nessa posição, tá bom? Ó, a agulha virada para cá, o corte da agulha. Eu vou colocar uma linha e vou mostrar a vocês ela laçando de novo. Aí pessoal, coloquei a linha, aqui está a agulha, ó, para vocês verem. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei para vocês. Ela vai descendo, ela vai passar no batedorzinho ali que eu mostrei para vocês o amassado, ó. Ela passou e ela vai passar agora a ponta da lançadeira e vai pegar a linha, ó. Pega a linha. Opa, que a linha aqui está folgada na minha mão, tá gente? Ela vai para estar assim, ó. Ela pega desse jeito e vai lançar, tá vendo? Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Quem gostou aí, não deixa de se inscrever no canal. Dá o seu like e aguardar as novas dicas que eu venho trazendo no dia a dia aí para a gente, tá bom? Conto com vocês. Até o próximo vídeo e tchau! E aí